Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na Coluna Drone tem um unboxing raiz Muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone moçada, obrigado pela sua participação aqui no nosso canal É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente Você ainda não é inscrito aqui na Coluna Drone, então se inscreva aqui embaixo agora mesmo Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, tá bom? E é o seguinte pessoal, não sei qual que é esse veículo aqui, esse carrinho aqui Eu sei que é um carrinho porque a Banggood, a nossa parceira aqui do nosso canal Perguntou se eu queria mostrar dois carros novos que tinham sido lançados E fiz questão aí de pedir aí pra mandarem pra nós também, pra gente poder mostrar aqui pra vocês E a gente vai aproveitar e fazer um unboxing raiz mesmo Então ó, tá aqui a caixinha quando você comprar o seu Lembrando que o link desse carro aqui que eu não sei qual que é Vai estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Não esqueça pessoal, por favor, eu entro junto com os demais colegas que fazem conteúdo de review aqui no YouTube Eu faço questão de também entrar nessa campanha Por favor pessoal, ajuda a gente que faz esse tipo de material, esse tipo de conteúdo aqui Não usando aquelas barras de pague menos Aquelas barras de buscador de cupons, essas coisas, tá pessoal? Essas barras aí estão acabando com os canais de review, tá? Porque fica usando essas barras aí, eles pegam aqui o nosso link Que a Banggood, que a Gearbest, enfim Link de afiliados, eles pegam aqui o nosso link E tiram o nosso nome, né? Tiram o nosso código e colocam o deles pessoal Então pessoal, eu vou pedir por favor Usa, vai fazer a aquisição de qualquer produto aqui na coluna drone Ou os demais canais de review Por favor pessoal, não usa esses buscadores de tipo pague menos Essas coisas, tá pessoal? Por favor, procure utilizar Entra num outro browser, né? Firefox, enfim Outro browser, né? Opera, etc Que não tenha esse tipo de buscador, pessoal Pra incentivar a gente a trazer esse conteúdo Porque, pode reparar Os canais de review estão acabando, tá? E aí quando a gente compra nossos produtos aqui Sempre a gente gosta de ver o review desses produtos Antes da gente fazer a aquisição Tá bom pessoal? Infelizmente, é isso que tá acontecendo Eu vou entrar junto com meus colegas aí Vários outros canais aqui no YouTube De review já fizeram esse tipo de conteúdo, né? Falando dos malefícios aí Que esse tipo de buscador aí que você instala Às vezes até sem querer Achando que vão te dar desconto, etc Muitas das vezes não tem desconto não, tá pessoal? Eles aumentam o valor E aí mostra como se fosse desconto pra você Então fique esperto, tá bom? Então, ó Tô abrindo então aqui Esse Ó, ele veio aqui Até uma Numa caixinha aqui Numa Embaladinha aqui pra Natal Isso aqui, nossa Faz tempo que eles devem Já estavam com eles já prontos pra mandar aqui pra gente Mas só agora, pessoal Que eu consegui Vir aqui pra São Paulo Pra fazer esse unboxing Tá bom? Então tamo abrindo aqui, ó Vocês já tão vendo aqui Provavelmente o seu Quando você chegar Não vai vir com essa Com essa embalagem de Natal Logicamente Mas olha que legal, pessoal Eu vou fazer hoje Só o review, tá? Ah, o melhor O unboxing E mostrar os carrinhos Andando mesmo Eu não vou conseguir fazer hoje Porque Infelizmente, pessoal Está chovendo demais Aqui em São Paulo Não para de chover E... Enfim Eu vou ter que deixar Pro outro vídeo Eu sei que muitas pessoas Não gostam Mas Infelizmente É o que nós vamos poder fazer Tá bom? Vem essas duas caixinhas aqui Não sei Sinceramente, pessoal Não sei O que se trata aqui Eu tô vendo Logicamente o desenho Mas não sei quais são Que eu fiz questão De estar junto com vocês aqui Abrindo aqui Junto com vocês Tá certo? Então, ó Estamos abrindo aqui Vamos ver o que nós temos Dentro dessa caixa Ah, aqui é o rádio controle A gente pode ver aqui, ó Aqui, ó Não, ó É o rádio controle E o carrinho aqui, ó Olha que legal Vem aqui Já vi que vem um carregador Vem um manual de instruções Aqui, tá? Deixa eu ver esse manual aqui Mostrar pra vocês É um manual que tá em inglês Muito bom aqui Fácil de 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 ler aqui Tá? Vem aqui um 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 mini Controle remoto, né? Bem simplesinho, pessoal Mas aí é legal É aquela opção, né? Como vocês sabem Aqui a colunadora A gente procura trazer produtos aí Que sejam baratos aí Pra poder a gente Usar, né? Pra gente Incentivar aí Mais e mais pessoas Estarem Entrando no hobby, né? Dos rádios controles também Tá bom? Olha só que legalzinho, pessoal Então, ó Deixa eu ver como é que ele abre aqui Ó, eu vou fazer o seguinte Pra evitar Qualquer tipo de dano aqui Ah, não É assim Eu faço Melhor ainda Eu ia dar um pause aqui no vídeo Né? Porque eu não quero machucar O nosso brinquedo Aqui, né? Olha que legal Veio aqui, então Nessa caixinha aqui Então provavelmente Nessa outra Deve ter um carrinho também Olha só Que lindinho, pessoal Que bacaninha Muito bacaninha Ó, e tem uma suspensãozinha Até que Uma mini suspensãozinha Aqui, ó Muito bacaninha Um carrinho aqui Bracana aí pra você Dar de presente Então pra você Que quer um Um brinquedo aí Que seja um valor Bem baixinho Pra começar mesmo Tá aqui, pessoal Mais uma opção Bem bacana, tá? Vamos, então Provavelmente Deve ser a mesma coisa Aqui nessa outra caixa Nós vamos abrir ela aqui Tá? E vocês vão abrindo Junto com a gente Não esquece, pessoal Já vai se inscrevendo Aí no nosso canal Pra poder a gente Crescer cada vez mais E mais aqui Pra as empresas Mandarem esse tipo de produto Aqui pra gente mostrar Pra vocês também, tá? Manual de instrução Muito provavelmente É a mesma coisa Isso mesmo É isso aí Nós temos aqui, então O rádio controle Deixa eu ver se tá solto aqui Aqui O segundo rádio controle Tá? Eu vou deixar eles Separados aqui Não sei se eles Operam da mesma forma Né? Na mesma frequência Tá? Rádio controle Um carregador Vou colocar desse lado aqui E o carrinho Desse outro lado aqui, ó Olha que legalzinho Tá aí, ó Chega Vamos entrar na campanha Chega de dar cueca E roupa para a criançada Vamos dar brinquedo bom Brinquedo bacana Mesmo que criança Que criança goste de brincar Né? E logicamente A gente fala para a criança Mas a gente sabe Que a gente acaba Comprando para nós mesmos Né? E isso acontece comigo E acontece com Muitos e muitos Aqui que estão acompanhando Nosso canal Nosso vídeo Aqui na coluna drone Tá bom? Bom Então vou fazer o seguinte Pessoal Vou fazer só esse Unbox aqui Rapidinho Aqui com vocês Tá certo? Deixa eu colocar O motor remoto Aqui do lado Tá? Foi só um unboxing Zinho mesmo Eu vou ver aqui Ler o manual de instruções Aqui dos carrinhos Né? Opa! Deixa eu colocar aqui Colocar no Enquadramento Bonitinho Vou fazer então A leitura do Manual de instruções E aí no próximo vídeo A gente vai mostrar também Para vocês Como é o funcionamento Como ele se comporta aí Se vale a pena ou não Você adquirir Esse produto aqui também Fechou? Então não esquece Aqui na descrição Tem o link Para você comprar Você ver o preço dele Você adquirir Esses produtos aqui Tá certo? Não esqueça De por favor Entrando na nossa campanha Vai fazer a compra Desse 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 Produto Use O nosso Cupom O nosso Ou melhor Nosso Nosso link Tá na descrição E lógico Abre uma nova Aba Ou melhor Um outro Navegador E faz a sua compra Através dele Pessoal Vamos incentivar O nosso hobby De rádio controle Beleza? Então Não deixe de acompanhar O próximo vídeo Mostrando aqui Esses brinquedos Bem legais Que eu tenho certeza Absoluta Que você vai gostar Para um preço Pequenininho Curte drones Gosta do assunto Então se inscreva Agora mesmo Aqui na coluna Drona E aproveita também Para se inscrever No canal No nosso Instagram Do mercado Financeiro Coluna financeira Também está aqui Na descrição do vídeo Curte drones Gosta do assunto Se inscreva aqui Na coluna Drona Toda semana Tem vídeo novo Para vocês E a gente se vê Claro No próximo vídeo Tchau 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 Tchau